A pandemia atual, o problema da violência, guerras, fome, xenofobia, racismo, extremas direitas renascendo, tudo isso mostra um problema muito grave, que é a educação. Educação que transcenda as religiões, que fale em planejamento familiar, que ensine as pessoas a sobreviverem trabalhando, a não dependerem de milagres. Mas estamos numa fase em que não tem sentido falar em miséria. A miséria, o mundo produz riquezas suficientes para alimentar toda a sua população, para educar toda a sua população. Não é dando esmolas que nós vamos resolver isso. A esmola é emergencial. Quando a gente faz campanha para doar roupa, comida, sei lá o quê, é porque não existe outra alternativa. Mas a educação tem um efeito permanente, ela é fundamental. E hoje em dia não há mais desculpa para dizer que não há condições para educar, ensinar, para mostrar ao povo como sobreviver onde ele estiver, do jeito que ele puder. Sempre existe uma maneira. Se isso não fosse possível, a humanidade já teria desaparecido. A humanidade passou por períodos tremendamente difíceis. Agora nós estamos aí no meio de uma pandemia, uma epidemia que se transformou em pandemia, porque alguns líderes absolutamente irresponsáveis, usaram, politizaram as orientações técnicas que no começo até eram precárias. Não esqueço no início o que a própria OMS falava. A gripezinha, o vírus dura pouco, sei lá. Mas foi um assodamento em cima do que se descobriu depois. A verdade, o coronavírus acabou sendo uma tragédia. E aí, fazer o quê? Então, agora, nós temos que resolver os problemas da terra e aproveitar para ver, não apenas a pandemia, mas também a miséria, saneamento básico, trabalho, educação, saúde. Até, ironicamente, a nossa Constituição Federal, fala em direitos do cidadão. Papel inútil, porque não respeitam simplesmente. A corrupção pode mais, o crime organizado pode mais. Os grandes criminosos têm todos os benefícios da lei. E aí, né? Mas nós precisamos educar. Educar nosso povo para a democracia. Uma democracia saudável. O mundo inteiro tem que se adequar a uma nova realidade. Filosofias de milênios passados, é óbvio que estão superadas. Hoje em dia, há uma necessidade flagrante de evoluir, de ajustar. Vemos até a Igreja Católica, com o Papa Francisco, preocupada com isso. E as outras religiões. Nós temos que aprender a sobreviver com dignidade. E isso só a educação e a nossa inteligência eventual poderá encontrar soluções. Difícil é aguentar os nossos líderes de todos os poderes.